Fala gente, beleza? Jones aí com mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora são 1h56, quase 2 horas da manhã aí. Eu espero que seu final de semana tenha sido bom, que você tenha aproveitado bem com seus familiares, sozinho, com quem você puder estar aí. E agora eu estava aqui fazendo a reflexão de uns assuntos aqui e veio na minha cabeça de novo a ingratidão, cara. E eu falei, cara, como que a ingratidão é a pior coisa que existe? E por que eu quero dizer isso para você, que a ingratidão é a pior coisa que existe? Porque você tem o que você tem e você, ao invés de agradecer pelo que você tem, você fica reclamando por aquilo que você acha que ia ser bom se você tivesse. Sabe o que eu estou dizendo? Você reclama por uma coisa que você não tem. E aí você, ao invés de você agradecer pelas coisas que você já tem, você se frustra porque você está vendo alguém tendo aquilo que você quer, vivendo uma vida que você quer e você acaba desprezando a sua própria história. E sabe qual que é a questão? A vida é uma cadeia, como se fosse uma cadeia alimentar, mas não é alimentar. Você tem uma coisa e para você ali não está bom. Tem outras pessoas que estão olhando a vida que você tem e estão desejando ter a vida que você tem. E às vezes essa pessoa reclama da vida que ela tem e aí tem outra pessoa que está desejando ter a vida com aquela pessoa que deseja ter a sua vida. Ela quer ter essa vida e assim vai. Cada pessoa tem uma realidade. Quando você reclama, quando você pensa que a minha vida não é isso, tem pessoas que vão querer ter a sua vida. Elas olham para você e falam, poxa, como eu queria ter essa vida. Uma vez eu lembro, até hoje essa pessoa falou para mim assim, nossa, eu queria muito ser seu irmão. Eu queria ter a vida que você tem, eu queria ter a mãe que você tem. E uma vez chegou para a minha mãe, minha mãe contou isso para mim. Ela falou assim, nossa, eu queria muito ser filho da senhora. Eu queria ser muito João. E aí eu fico pensando, falo, putz cara, você fica vendo... Hoje em dia esse negócio de internet, ele serve tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Você fica olhando, né, os caras com carrão, com mansão. E aí você fica só olhando o lado material, velho. Você fica só querendo desejar os bens materiais. Infelizmente, o dinheiro faz a diferença, faz. Você vale o que você tem, não é para todo mundo. Mas para a maioria das pessoas, você vai valer o que você tem. Se o cara chegar ali com um carrinho simples, chegou um cara com uma puta Ferrari, os caras vão dar mais ênfase para o cara que está de Ferrari. A não ser que o cara que chega ali com um carrinho bem simples, já seja um cara famoso na mídia. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas se for dois caras desconhecidos, vestindo as mesmas roupas, terno e gravata, um chegar com uma Ferrari e um chegar com um carrinho mais simples ali, as pessoas vão dar mais preferência para o cara que está com a Ferrari. Porque não vão olhar muitas das vezes a parte intelectual dessa pessoa. E vamos dizer que quem é uma palestra, vai ter uma palestra. E aí o palestrante realmente veio com o Fusquinha e o seu motorista veio com a Ferrari. Só que ninguém sabe quem é. Aí na hora que chega os dois, as pessoas dão mais ênfase e atenção para aquele que está com a Ferrari, por conta dos dois estarem bem vestidos, mas não o fato disso, mas o fato do carro. Você vale o que você tem. E quem realmente vai dar a palestra é o cara que está com o Fusquinha, por exemplo. E aí na hora que as pessoas descobrem... Por quê? Porque as pessoas, elas validam a pessoa com aquilo que elas têm materialmente. Carro, casa, profissão. Então por isso que eu falo, invista no seu lado intelectual, no seu lado de inteligência. E seja mais grato pela vida. Quando você investe nisso daqui, sua visão muda sobre as coisas, sobre os detalhes da vida. E lembre-se, toda vez que você for reclamar, lembre-se que você tem uma caminha para você dormir, tem um chuveirinho quente para você se banhar, tem uma alimentação na mesa, por mais simples que ela seja. E tem pessoas que nesse exato momento estão dormindo num papelão, não tomaram banho e muito menos se alimentaram. Então agradeça mais pela sua vida. E almeje ter uma vida melhor, batalhe, lute. Almeje o futuro conquistando algo grande, mas vendo, sentindo e acreditando no seu hoje com os pés no chão.